Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofonelli e no vídeo de hoje vamos abrir mais um pedaço aqui do Downhill da Bandida em Presidente Prudente. Pra você que não viu esses vídeos ainda, eu tenho dois vídeos conhecendo a pista e fazendo um rolezão aqui no Downhill da Bandida. Vou deixar na descrição do vídeo, a hora que esse vídeo acabar, confere lá. Mas no vídeo de hoje, o susmosquito deixar, nós vamos abrir mais um pedaço da trilha aqui. Já abrimos mais um pedaço e se tudo correr bem, a gente vai estrear esse trecho da pista aqui hoje. Vou mostrar algumas partes da gente trabalhando pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. E eu tô com a meta de chegar a 5 mil inscritos ainda em 2021, conto com a ajuda de vocês, hein? Então, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, que hoje tem Downhill da Bandida, vamos abrir mais um pedaço e eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui, é um trechinho da pista. O Dair, o dono da pista tá ali abrindo, o bicho é trator pra cavar, hein galera? Eu acho que a gente testa hoje ainda esse aqui. Eu acho que eu sei, eu cheguei até aqui, ó. Rapaz, o homem já abriu um monte ali já, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer esse teste hoje. Vamos tentar, vamos descer o trecho aqui, ali tá meio obscuro ainda o que a gente vai fazer. Não vai dar pra descer muito dentro da mata aqui, porque chega no córrego ali, não tem muito pra onde correr. Mas só o fato da gente ganhar mais uns 50 metros de pista já é uma conquista pra gente aqui em Prudente, né? Porque a gente não tem morro, a gente anda em barranco. E o Dair fez essa linha aqui. E hoje a gente tá ajudando ele a abrir mais um pedaço da trilha dele aqui. Muito like pro Dair aí, aqui no Downhill da Bandida. Galera, e deixa também nos comentários aí ideia de vídeo. Eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou trazer pra vocês. Então vamos tentar pelo menos trazer pra eles, né, Dair? Trazer mais obstáculo, mais disputa, mais... Deixa ideia de vídeo aí, o que a gente consegue fazer aqui logicamente, né? Já abrimos mais um pedaço. Esse aqui é o pai de Eduardo. Vocês verem no canal direto. Já abrimos mais um pedacinho. Rapaz, eu não lembrava de cansar essa coisa desse jeito, não. Mas vamos lá, né? Eu, o Dair e o Eduardo, pai, tomando o coro da árvore. Jesus Cristo. Dez a mil. Sendo atacado pelos mosquitos, pelas formigas. Vai, nada! Esquece! Pra cá, pra cá, é. E aí? Três dias depois... Foi! Aê! É o seguinte, Hugo. Vou fazer um cabo pra picareta, fazer um cabo pra cinchada, porque essa madeira aqui é boa. Carinho de você, tá? Tá certo. Olha, galera, esse aqui é o Billy de Kid. Vê se é um cachorro bravo. Né, viu? Mostra o dedo pra galera aí, viu? Olha, olha aí. Pra quem, rapaz? Chama o atratório, chama o cachorro, rapaz. Enquanto a gente fazia a pista ali, o Bill trabalhava aqui. Ai, tá vendo? Olha o tamanho de buraco que o Bill abriu, cara. É um cachorro ou um topeiro isso aí, mano? Em alguns lugares tem uns cachorros que andam na pista. Mas tem um que constrói, né? Galera, e como vocês viram nos vídeos passados aí, Eduardo tentando me ajudar, ele reclamava do meu enxadão. Vira. Fazer uma demonstração aqui, ó. Mas é macia? Já cansou, já, né, Fih? Vamos embora, vai? Pista finalizada. E agora, vocês vão conhecer como ela ficou. O trecho que a gente aumentou aqui. A gente descendo direto. Já de cara. Vamos descer. Antes que a tempestade chega. Vamos lá, hein? E vamos lá, vamos testar antes que o vento para lá, né? Vai, cara Olha o trechinho novo, olha o trechinho novo, galera Olha, olha Galera, a pista ficou top E agora eu vou pegar Eles passando Nesse trechinho que é o mais legal aqui Vamos ver, hein Chala Eduardo Bahia, hein É, galera, e a chuva chegou E vamos tentar descer mais uma antes Que essa chuva Acaba com o rolê aí, hein E a chuva chegou E vamos descer, hein E o meio de passar na madeira Vai ficar escorregadinho, mano Vai ficar escorregadinho, né, Basta? Agora vai começar a ficar interessante, né, Basta? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 I can't believe it's true I'm just surprised it's you Is this really happening? If I can't be too sure One day I'll be yours It's gonna be here One day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Here, I'm going to make a more acentuado Let's see It was better now What did you think of the change? The tenebrous now became super-tenebrous It became cabulosa But did you like the change? Guys, I think if you do a little tree You can do a little tree It's going to be great But if you re-engapar, it's better My fear is it, right? If we do it now, it won't come It's better to wait, right? It's better to wait, right? It's better to wait It's better to wait again It's better to wait for a bike 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 Obrigado.